Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, começando mais um Talk Shurras, sempre de segunda-feira, às sete horas da noite, pontualmente. Neste programa aqui você sabe muito bem, meu querido, minha querida, aqui tem uma comida boa e aqui tem uma conversa muito boa. E hoje nós vamos conversar com ele, que é governador do estado de São Paulo, foi prefeito e atualmente é pré-candidato da presidência da República. Senhoras e senhores do Talk Shurras de hoje, João Doria. E aí, Paulinho. Governador. Obrigado, viu? Firme. Obrigado. Firme. Muito obrigado, viu? Aqui é bom porque de repente você tem algum convidado que você pode pôr na chapa, né? Eu não faço isso não. Eu sou boazinha. A Ju não deixa, né? A Ju não vai deixar. Governador Julima, chefe Julima, o nosso querido Rafa Mosquito, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. Obrigado, Paulo, prazer é meu. Governador, nós estamos aqui no Espaço Largrim, em São Paulo, que fica na rua Amaro Guerra, número 219, certo, Teté? Falei certo? 219. Turma, conheçam. É uma espécie de... Vale a pena. Eu adorei. Gostou? Não tô aqui fazendo merchandising, não, mas adorei. Entrei aqui e falei, uau! Pra quem gosta de churrasco, pra quem gosta de coisas de bom gosto, pra quem aprecia uma boa carne, tudo que você precisa tem aqui. Fiquei impressionado, Paulinho. Aqui é articuladíssimo. Não? Tô endossando, tô endossando. É aquele senhor ali que começou toda a história, certo, meu senhor? E a filha dele que tá aqui. E a filha dele que... A dupla aqui funciona. Certo? Muito bem. Turma, hoje a gente vai conversar com o governador João Doria sobre vários assuntos, vários assuntos, tem que falar de eleição, várias coisas, mas eu queria que a Ju pudesse explicar um pouquinho pra gente, certo? Tá com fome, Mosquito? Muito. Muito? Mas daquele jeito. Daquele jeito. O mosquitão, eu também, viu? Eu já mandei mensagem pra ele pro WhatsApp e falou, tô chegando, mas tô com fome. Mas fome é um bom ingrediente. Explica pra gente o que a gente vai ter hoje. Tá. Dória, eu fiz pra você uma entradinha muito especial que você só vai descobrir na hora que eu te servir. Opa, surpresa. Surpresa, eu espero que você goste. Mas o prato principal, na verdade, não é um prato principal, serão duas entradinhas, como se fosse um menu de entradinhas. Vai ser um ceviche defumado de tilápia premium, com maçã verde, tomate, enfim, eu vou trazer um ceviche bem refrescante, tá bom? Com um toque aí de amargor, doçor, eu acho que você vai gostar. Chiquérrimo. Governador, eu tinha uma preocupação muito grande em receber o senhor e fazer um menu. Não podíamos, por exemplo, servir alcatra. Não teria a menor condição de servir alcatra. Tem jeito. Estetatão eu gosto, é muito bom. E aí, por isso, nós preparamos todo um negócio pronto, certo, Júlio? Sim, sim. Eu espero que você goste, viu? Júlio, tenho certeza que eu vou gostar. Então tá bom. Governador, o senhor tá sumido? Não. O senhor não tá se conhecendo muito? Tá quietinho, só trabalhando? Trabalhando. Você sabe que eu gosto de trabalhar, né? Você sabe a hora que eu acordo, todo dia, né? Um às quatro. Cinco. Cinco. Cinco horas da manhã, eu vou dormir uma e meia, duas da manhã. Dormo três horas, no máximo quatro por noite. E trabalho, porque eu gosto do que eu faço, Paulinho. Mas nesse início de ano, o senhor ficou um pouquinho mais calado em relação a polêmicas, evitou falar um pouco de candidatos, como é que você... Não, aí foi até uma orientação de comunicação, porque nós estamos muito bem do ponto de vista de governo, a qualidade do nosso governo, até os adversários reconhecem que é um governo bom, competente, realizador e honesto. Onde a gente precisava melhorar a imagem, a minha imagem conectada com o bom governo que a gente tá fazendo. Uma das recomendações, precisa sair um pouco das redes, deixar um pouquinho, ficar um pouco distante. Foi isso que aconteceu em janeiro e fevereiro e a sua percepção tá correta. Eu senti, eu senti você... Janeiro e fevereiro, mas isso foi deliberado, foi orientação dos profissionais de marketing. Olha, fica um pouquinho mais atrás do palco do que sobre o palco, o famoso behind the scenes. Então, foi isso que você sentiu e corretamente, aliás. Nós temos eleições nesse outubro, certo? 5 de outubro, primeiro turno. Candidatura firme, mantida. Firme, mantida. Até o fim. Mantida. Agora, nós estamos sempre dialogando com outros partidos, né, Paulo? Nós temos que viabilizar a terceira via pra que ela seja a melhor via. Pra isso, você não pode ser impositivo. Dizer, olha, sou eu, os outros que venham. Não dá. Você tem que ter um diálogo que permita que aqueles que estão na terceira via... Hoje, na verdade, você tem três nomes. Vamos dizer, na súmula, você tem três nomes. Quais seriam? Simone Tevitt, Sérgio Moro e o nosso. São os três. Com súmula ou sem súmula? Mas não há outros nessa chamada terceira via. O Rodrigo Pacheco não é candidato? Não, não é. O Felipe Dávila? Não. Ah, bom, tem o Luiz Felipe. Bem da verdade, pra ser justo, tem o Luiz Felipe Dávila do Novo. Sim. Porque o Ciro Gomes, lateralmente, é o Ciro Gomes. O Ciro não é da chamada terceira via. E o Rodrigo já tirou o time de campo, vai se candidatar a renovar o seu mandato como presidente do Senado e seguir como senador. Ele tem ainda mais quatro anos e meio à frente do Senado, do seu mandato como senador. O Eduardo, se ele for mudar de partido e se esse partido para o qual ele mudar, definir que ele é o candidato, aí ele passa a fazer parte da sua chamada potencial terceira via. E o que você acha disso, tendo vencido ele nas prévias? Paulo, você conhece prévias. Você já viveu a parte política bem de perto. Uma regra importante nesse jogo da política. Aliás, no jogo da política, da vida, quem ganha celebra a vitória e respeita os vencidos. E quem perde respeita o vitorioso e compreende a sua posição de não ter vencido. É muito desagradável aquela pessoa que está no embate, perde o jogo e depois quer mudar o resultado do jogo. É como se você jogasse tênis e disputasse um campeonato, chegasse até a final, vencesse o campeonato e aquele que foi o vice-campeão, que não venceu você, depois contestasse o resultado e dissesse, não, eu vou disputar um outro campeonato para dizer que eu sou o melhor e, portanto, invalidando o resultado de quem venceu. Ou seja, o maior perdedor. Seria o maior perdedor. É o maior perdedor. Eu não quero falar mal do Eduardo, até porque ele é um rapaz que tem valor, Paulo. Eu falo isso com sinceridade. Mas ele tem que dominar a ansiedade dos 36 anos. Você já teve 36 anos? É um meninão ainda? Não, governador. Eu tenho 31 com carinha de 40. Está ruim, eu sei. Mas 36 não, meu irmão. Eu sei que está ruim o negócio. Põe na chapa. Ju, põe na chapa. Põe na chapa. Eu nem acrevo. Eu nem me atrevo. Meu chefe, Paulo. Põe na chapa. Não, eu. Põe na chapa. Põe na chapa. É o governador. Pior ainda. Mas você precisa dominar a ansiedade. Eu entendo. Eu entendo. Tem um longo trajeto pela frente. Olha o Bruno, nosso amigo Bruno Covas. O Bruno, Deus infelizmente o levou. Mas quando eu fiz a escolha do Bruno, eu fiz com a consciência de que estava escolhendo um jovem. Mas eu dialogava muito com o Bruno. Você é, Bruno? Vamos construir uma trajetória passo a passo. E ele fez tudo direito. Sim. Infelizmente, um câncer o levou. Há certas posições. Isso vale na vida política e vale na vida profissional, na vida pessoal. Há um certo tempo para isso. Você pode acelerar o seu tempo. Pode. Mas você não pode atropelar o seu tempo. Então, ao Eduardo, eu recomendaria paz, serenidade, equilíbrio. Administrar o seu tempo com 36 anos. Você tem uma trajetória brilhante pela frente. Você não pode queimar etapas. Ou a famosa queimada de largada. Porque isso pode criar um prejuízo grande. Depois fica difícil de recuperar. Agora, governador, falando de pesquisa, tentando entender justamente a sua visão nesse sentido. Porque nós temos um cenário que está polarizado hoje entre Bolsonaro e Lula. Tem pesquisa que dá o Lula com 43, com 40. Mas está polarizado. Está polarizado. Ao longo do tempo, mostra uma certa redução dessa diferença entre Lula e Bolsonaro. Mas, em resumo da ópera, está polarizado. O senhor aparece com 2%. Tem pesquisa com 4%. Tem pesquisa com 3%. Tem pesquisa com 1%. Varia. Ou seja, mas a diferença é muito grande. Existe um eleitorado hoje, pelo menos eu vejo, um eleitorado muito forte que está com o Bolsonaro hoje, justamente pelo Bolsonaro talvez ser o mais competitivo contra o PT. Ou seja, um eleitorado antipetista. É mais antipetista do que bolsonarista, vamos dizer. Isso, exatamente. Eu concordo com isso. Eu acho que existe um eleitorado muito mais forte e antipetista do que bolsonarista. Mas aí que está o ponto. O que faz esse eleitorado acreditar no senhor? Que o senhor tem chance? E migrar, fazer essa migração. Porque existe um alto índice de rejeição seu. Também as pesquisas mostram alguma coisa em torno de 50%, 60% do eleitorado. Uma rejeição forte em São Paulo, muito forte em São Paulo. Como é que o senhor vai trabalhar com isso? E o que faz esse eleitorado sair do Bolsonaro e escolher o Dória? Paulo, uma boa análise que você fez. Apenas uma pequena correção. A rejeição é de 34%. Não é de 50% nem de 60%. Depende da pesquisa. Tem pesquisas que mostram mais de 40%. Não, eu faria de 30%, 32%, 34%, 36%, 38%. Mas também não importa, porque isso é o momento atual. Não é o momento definitivo. O momento definitivo é na eleição, quando você chegar lá no dia 2 de outubro e tiver que digitar o número de quem você vai votar para presidente, vai votar para governador, vai votar para senador, deputado federal, deputado estadual. Há um caminho ainda pela frente. Vocês se lembram que em 2016, oito meses antes das eleições, nós estamos exatamente a oito meses das eleições, eu como candidato à prefeitura de São Paulo, tinha 1%. Modestos, 1%. Nada mais animador para um candidato ter 1%. Mas a taxa de desconhecimento era muito maior do que a hoje. É, mas você tinha candidatos fortíssimos. Você tinha o Fernando Haddad, que era prefeito. E era o prefeito do PT, prefeito do Lula. Lula não estava preso, Lula estava solto. Dilma Rousseff, era PT, presidente da república, operava fortemente pela prefeitura de São Paulo. Você tinha Marta Suplicy, a Marta foi uma boa prefeita de São Paulo e disputava a candidatura pelo MDB, naquele momento era o PMDB, para a prefeitura de São Paulo. Você tinha Luísa Irundina, que também foi prefeito. Não foi brilhante, mas foi honesta, foi um prefeito honesto. E disputava pelo PSOL, deputado federal. Você tinha o Major Olímpio, que era vivo ainda, deputado federal, tinha prestígio, tinha voto. E você tinha o Celso Fussomano, que aliás era o líder da pesquisa naquele momento. Com 38% ele liderava. Fernando Haddad tinha 24, o segundo, Marta 17, Luísa Irundina 12, Major Olímpio 6. E lá embaixo, na rabeira, tinham cinco candidatos. Eu era um dos cinco lá com 1%. Mas um outro com 1, acho que era o Iang Silva, o Ricardo Iang Silva. E tinham outros três candidatos que não tinham nada. Nossa entradinha. Afinal de contas, nós tínhamos que fazer, mas eu sei que o senhor gosta de coxinha. Eu adoro coxinha. Não é uma coisa que o senhor não gosta. Eu queria só um guardanapinho. Eu já fui conhecido como coxinha, nada melhor do que poder ter uma coxinha e comer uma coxinha. Isso aqui é uma coxinha gourmet. Isso não é qualquer coxinha que você vai lá na feira e compra. Mas a coxinha dos botecos é boa também. Bom, essa é uma coxinha de camarão com catupiry. Uau, essa coxinha é da Jô, né? Você achou que ia ser pouca coisa? Do lado tem um molhinho ácido de mostarda e mel. Do Paulo Matias, a gente não pode esperar nada abaixo disso, né, Jô? Consegue ter isso aí? Eu só te pedi um guardanapinho, se você conseguir. Tem um guardanapinho aí, turma? Mas então, Paulo, temos ainda uma boa trajetória pela frente. Tem trajetória. E eu quero dizer, só pra... Por favor, concluir. Muito bom, hein, Jô? Tá gostoso. Nossa, espetacular. Tem que chegar no recheio. A nossa... Nossa, o melhor ativo... Com a mão, né? É. Mete... Ó, governador, vamos lá. Esquece. Aquela foi do garfo. Vamos esquecer garfo e fábio. Governador, por favor, coloca, pega a coxinha, ó. Mistura bem no molho, assim. Isso é a orientação da nossa chefe, né? Tenta. Parece uma coxinha, um colchão. Colchão, isso aí. Valeu. Paulo, o nosso melhor ativo é o governo que a gente faz. Estava contando pra você, antes da gente começar aqui a gravar, que até os adversários reconhecem que o governo de São Paulo é um bom governo. E não há como não reconhecer. Primeiro, o governo realizador. A economia cresceu cinco vezes mais do que a economia do Brasil. No Brasil, geramos 38% de todos os novos empregos do Brasil. 2 milhões e 520 mil novos empregos em São Paulo. E os dados não são do governo, são do CAGED, Ministério do Trabalho. O Brasil cresceu em três anos, 1,5%. Em três anos, São Paulo cresceu 8%. São Paulo cresceu cinco vezes mais. Proteção social, São Paulo criou o Vale Gás. Desde maio de 2021, o Alimento Solidário, quase 5 milhões de cestas do Alimento Solidário distribuídos a quem não tem ou não tinha o que comer. E cestas do Alimento Solidário de 25 quilos. Não são as cestas normais, que tem entre 13 e 15 quilos. São as cestas básicas que você compra em fornecedores de cesta básica. Fizemos o programa da dignidade da mulher. Investimos 100 milhões de reais para comprar absorvente para meninas e mulheres, na faixa de 13 a 40 anos. Sabe por quê, Paulinho? Os homens normalmente não se tocam nisso. E não compreendem isso. Mas as meninas faltavam às aulas nos períodos dos seus ciclos menstruais, porque não tinham dinheiro para comprar um absorvente. e mães... Era aquele projeto da Tabata. É. Mas nós aqui colocamos na prática. E o Bolsonaro vetou. E vetou. Foi feito um projeto de lei pela Tabata. Ela buscou a inspiração do que nós fizemos aqui. Levou o projeto dela como deputada federal corretamente para ser lei. E o Bolsonaro vetou. Aliás, vetou e errou. Porque essa medida traz dignidade para a mulher. A mulher, seja jovem ou seja uma mulher madura, ela deixa de trabalhar ou deixa de procurar um emprego enquanto ela está vivendo esse período do ciclo menstrual. Ela tem vergonha. Só voltando na questão da pesquisa. Qual que vai ser o pulo do gato? O famoso pulo do gato. Porque eu penso o seguinte. A campanha. Se houver uma pesquisa em que o senhor suba, sei lá, 5%, 6%, 7%, uma pesquisa que dê um jump. É onda. Onda, eu já vi em política. Onda acontece. Onda pega, onda acontece. Você conhece isso. Só que o jump precisa acontecer. Qual que é esse jump? É isso que eu não estou conseguindo enxergar. Onde é que o senhor vai atacar? Qual vai ser o ponto justamente central? Porque essa coisa do antibolsonarismo, ela com certeza existe na sociedade, mas o antipetismo é muito forte. É até maior. E eu acho maior do que o antibolsonarismo. Acho sim. Acho que a mídia, por muitas vezes, ela peca nessa percepção de achar que as pessoas não querem de jeito nenhum o Bolsonaro. Mas o Lula é aterrorizante. Não querem. Eu diria que há mais de 50%, na verdade, 52%. E aí a pesquisa, data folha, que não querem nem Lula, nem Bolsonaro. 52%. Não querem nem o extremo extremista da esquerda, Lula, e nem o extremista da direita, Bolsonaro. É aí que está o papel. Você acha que é na campanha que muda o negócio? Ou seja, agosto? Não, talvez julho, já, Paulo. Um pouco antes do início da campanha. Porque aí você já terá, todos os partidos terão apresentado os seus nomes no horário, você soube que voltou. Sim. O horário partidário, não é o horário eleitoral. E até o final de maio, início de junho, até metade de junho, todos os pré-candidatos e todos os partidos terão utilizado os seus horários partidários. Isso já vai dar uma demonstração também à população de quem são os candidatos. E por que eu falo julho e não agora? O povo não está preocupado com a eleição agora, Paulo. O povo está preocupado com comer, ter o que comer, com seu emprego, com a sua sobrevivência. O Brasil piorou muito nesses três anos, Paulo. O Brasil de 15 milhões de pobres, o Brasil tem 30 milhões de pessoas em situação de pobreza, extrema pobreza. 30 milhões. 30 milhões. 15% de toda a população brasileira não tem o que comer. Esse negócio de que existem petistas, bolsonaristas, tucanos, isso aí é desse tamanho. Isso eu concordo. Somos nós, imprensas, jornalistas, intelectuais, os que estão na política e estão preocupados. Isso eu concordo. O povo não está. Mas é que existe uma coisa que é curiosa, bem como o senhor disse. Existe uma rejeição muito forte à figura do Dória, das mais variadas formas. Então, o Dória é coxinha, o Dória é isso, o Dória é play ball, o Dória usa calça apertada. Isso eu já vi. É uma espécie de rejeição. Eu acho que é uma rejeição tipo, beleza, calça apertada aqui, pronto. Existe uma outra rejeição que foi a atuação na pandemia. As pessoas não gostaram muito daquelas coletivas todos os dias, daquela incisividade, daquela forma e tal. E existe uma coisa mesmo de rejeição natural, política, que você vai cultivando. Eu vejo dessa maneira as rejeições. Como é que o senhor vai diminuir isso? Como é que o senhor vai dialogar com esse eleitorado? Que, por exemplo, acha um eleitorado mais pró-Bolsonaro, que tem achado o senhor um pouco autoritário nessa pandemia, um pouco teatral nessa pandemia. Como é que o senhor vai lidar com isso? Olha, nem teatral, nem autoritário. Em defesa da vida, em defesa da ciência, da medicina. Foi isso que salvou vidas. Teatral é Bolsonaro. dizer que nós estamos diante de uma gripezinha, um resfriadozinho. Teatral é ministro do Bolsonaro, dizendo que morreriam 4 mil pessoas. Assim, com uma naturalidade, como se 4 mil pessoas não fossem importantes e não merecessem respeito. Morreram 650 mil. Isso é que é teatral. É mentir. O negacionismo é o teatro da mentira. Os caras podem gostar do senhor? Odear o senhor, achar o senhor o máximo, achar o senhor o que for. Mas quem trouxe a vacina foi o senhor. Isso aí, pra mim, tá claro. Ah, pode gostar, não gosto do Dória. Calça betada. Acho que o Dória é isso, aquilo, é calça betada. Tudo bem, você pode falar o que for. Mas o cara foi lá e trouxe a vacina. Negociou, fez tudo o que tinha que falar. Isso, pra mim, tá muito claro. Eu adorei essa amostadazinha. Paulinho, desculpa abusar aqui, mas... Imagina. Com uma chefe dessa, pronto. Porque é curioso isso, governador. Essa rejeição à figura e não ao governo. Porque, pô, o senhor, querendo ou não, conseguiu trazer a vacina. Não, por isso é que... Como é que o senhor tem essa rejeição? Por isso é que tem solução, Paulinho. O duro é você fazer um governo em três meses. Se você mudar uma percepção de imagem em três meses, a comunicação toma conta disso e você é capaz de fazer. Você mudar ou vai dizer, olha, o governo foi incompetente, o governo foi corrupto, o governo falhou na educação, na saúde, na habitação, no transporte, nas políticas públicas para a área ambiental, não protegeu os mais pobres, não gerou emprego, não gerou desenvolvimento. Pô, como é que você vai fazer pra sair desse quadro em três meses? Impossível. Ô, Muscatão, você tá quieto, hein? Não, eu queria fazer uma pergunta. A Embraza, a empresa que eu trabalho, ela atua diretamente ligada a vários restaurantes. uma agência de comunicação gastronômica. E foi um setor que foi bem afetado com a pandemia. Eu queria perguntar pra você se você se arrepende de algumas medidas que você tomou na pandemia pra esse setor, se faria alguma coisa diferente. Não tem nenhum arrependimento. Você repetiria tudo o que foi feito? Nada substitui a vida. Nada. Nada. Não há nada mais importante do que a vida. Nada. Sem vida não há consumo. Mortos não vão a bares. Mortos não vão à padaria. Mortos não vêm aqui. Mortos não vão a lojas. Mortos não frequentam shopping centers. Mortos estão mortos. E a nossa decisão foi proteger vidas. Então, se eu fosse, talvez, um político mentiroso, teatral, como alguns que estão em Brasília, ou outros que já passaram por Brasília, eu deixaria tudo como estava. Esse era o teatro. O teatro da mentira, da inverdade, da incapacidade de ter coragem pra fazer aquilo que era necessário pra proteger vidas. Quando nós fomos buscar a vacina, a Coronavac, eu tive a coragem de assinar um cheque de meio bilhão de reais, de 500 milhões de reais, pra trazer a vacina. Porque nós tínhamos certeza de que a vacina, era o que salvaria as pessoas e a economia. Enquanto lá em Brasília, diziam, não, é a cloroquina que vai salvar. A cloroquina não salvou ninguém. Ao contrário, ainda acabou matando quem não podia tomar cloroquina ou hidroxicloroquina e levou a óbito essas pessoas pela indicação incorreta, pela inverdade e pelo teatro. Eu fiquei ao lado da ciência, ao lado da vida, ao lado das pessoas que hoje estão vivas e lamentando as que se foram, as que estão mortas. Que metade, os que estão, metade dos 650 mil, Paulo, podiam estar vivas hoje. Você acha? Acho, não, tenho certeza. Se tivesse iniciado a vacinação em setembro... Você acha que, por conta do atraso da vacinação, muitas pessoas vieram a perder a vida? Claro. Nós poderíamos ter iniciado isso em setembro de 2020. Nós já tínhamos aqui 10 milhões de doses da vacina. São Paulo comprou. E o governo Bolsonaro fazendo pressão sobre a Anvisa. A Anvisa, naquele momento, ainda não tinha autonomia. Que agora tem. Agora ela merece aplausos. Tem realizado um trabalho independente e merecedor de todos os elogios. O presidente é bom, hein? Eu gosto dele. Mas lá atrás, ele não tinha ido o domínio pleno disso. O Almirante. O Almirante. O Almirante Barra Torres. Hoje ele merece aplausos. Naquela época, você lembra, ele foi inclusive flagrado sem máscara, filmando, gravando manifestações do Bolsonaro na frente do Palácio Planalto. Hoje ele mudou. Portanto, ele não tem compromisso com eu. Quero deixar bem claro que hoje ele é um exemplo. Mas lá atrás, isso dificultou. Nós levamos quatro meses para conseguir ter a aprovação da vacina. Mas aprovamos no dia 17 de janeiro de 2021. Nós aprovamos a vacina. E graças a isso, Paulinho, você mesmo observou. Não, eu reconheço, governador. 110 milhões de brasileiros tomaram a vacina. Agora, se tivessem tomado quatro meses antes, ao invés de janeiro, metade dessas 650 mil pessoas estariam hoje vivas, ao lado de você, das pessoas que você gosta, dos seus familiares, pessoas que, independentemente de ter família ou não, eu sempre espero que ninguém tenha perdido alguém da família, mas algum amigo, todos nós perdemos. Ou muitos amigos. Muita gente perdeu os avós, as pessoas mais velhas. Outros até tiveram surpresa de perder. Por favor, meu amor, você manda. Dória, eu quero me colocar no lugar de alguém que te assistiu, né? Na sua eleição para governador, o que a gente via muito era o Bolsodória, né? E aquilo pegou demais. Então, você, obviamente, parte dos seus eleitores também são, até hoje, parte dos eleitores do Bolsonaro. É verdade. E a gente sabe de algumas críticas suas ao governo dele e tudo mais, só que eu queria entender qual que foi o auge ou a sua maior crítica que te fez perceber que você precisava virar essa chavinha, que você não podia mais estar com ele no seu nome. Que não dava para ficar do lado do Bolsonaro. Isso. Boa pergunta, Júlio. A pandemia é o momento mais crítico da história do Brasil. Não há momento mais difícil e mais crítico da história do país do que esse. 650 mil mortes. Sim. E logo no início, uma pandemia cujos especialistas, médicos, infectologistas, pneumologistas, já diziam, Júlio, que ela seria arrasadora. Aliás, quem falou isso foi o ministro da Saúde do Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta. Ele disse, serão mais de 400 mil mortos. Ele previu e foi fustigado quando, na qualidade de ministro da Saúde, recomendava vacina, recomendava isolamento, encomendava, mosquitão, as medidas de quarentena. E por isso foi demitido pelo Bolsonaro. Ali eu percebi claramente, quando alguém dizia, não, isso é uma gripezinha, um respiradozinho, é mimimi. Paulo, o presidente chamou de covardes, quem usava máscaras, de maricas, quem ficava em casa. Pessoas com mais de 50, 60, 70 anos ficavam em casa, Júlio. Falou que não era coveiro. Esse presidente dizia que eram maricas, eram covardes. Mas você ainda vê nesse presidente aquilo que te fez colocar o seu nome junto dele? Não, nada. Então, o que foi que colocou o seu nome? Você lembra? Qual foi o grande motivo de ser Bolsonaro? Isso não foi criado por mim. Mas, ainda assim, eu admiti. Agora, eu não tenho compromisso com o erro. Sim. Eu não tenho compromisso com o erro. Você acha que foi um erro isso? Foi. E eu não erro duas vezes, Paulo. A minha posição sempre foi uma posição anti-PT. Você sabe disso. Talvez alguns que estão nos assistindo aqui saibam disso. Eu continuo sendo anti-PT. O PT foi um desastre para o Brasil. 13 anos de petismo, um desastre. Os fins justificam os meios. Você pode roubar o dinheiro público, pode assaltar a Petrobras, pode colocar dinheiro em bancos na Suíça, pode colocar dinheiro em bancos em Luxemburgo, ou em Montevideo, no Uruguai. Pode comprar sítio, triplex, automóvel importado, Porsche, se divertir, alugar aviãozinho a jato para se divertir pelo mundo. Não. Os fins não justificam os meios. Você pode e deve ter uma atuação para os mais pobres, para os mais humildes, Paulo. O Brasil é um país pobre. Mas isso não justifica que você roube o dinheiro público. Essa foi a grande razão de eu vir para a política. Você sabe disso. Eu não preciso da política. Aliás, nunca recebi um salário da política. Nem como prefeito e nem como governador. Eu dou todos os meus salários. Na época da prefeitura, para a Secretaria de Promoção Social. E agora, para a Secretaria que administra o Fundo Social do Estado de São Paulo. O governador, o senhor sai agora em abril, né? Sai 31 de março. 31 de março. É o último dia do seu governo aqui no Estado de São Paulo. De abril até agosto, nós temos o período pré-eleitoral, certo? E o senhor mencionou que tem Sérgio Moro, Simone Tebet e Luiz Felipe Dávila, né? Eu queria pedir um favor para o senhor. Eu fiz uma aposta no Morning Show com a Abrilis Jorge. 18 mil reais. Eu não posso pagar isso. Eu não posso pagar isso. Está podendo. Não posso pagar isso. Não pode é ser pode, mas é ousado. Não posso pagar isso. O Musquitão, ele pode ou não pode? Pode. Pode. Pode sim. Vocês acham que ele não pode? Pode sim. Todo mundo deu unanimidade. Pode. Mas vai ganhar. Vamos ver. Dependendo da aposta. Vamos ver. Eu postei 18 contos que, na minha avaliação, Sérgio Moro não vai ser candidato à presidência da República. Essa é a minha aposta. Foi 18 pilas nisso? Eu quero saber se o senhor entra comigo nessa. 18 pilas? O senhor entra. 18 pilas? Entra comigo ou não? Mas foi nisso que você colocou? Sérgio Moro não é candidato à presidência da República até a data do período convencional. Olinho, eu não posso entrar nessa aposta com você porque eu tenho que respeitar o Moro. Eu tenho que respeitar aqueles que fazem parte da sua chamada terceira via. Eu não quero mal a ninguém. Sobretudo quem está defendendo o Brasil, defendendo os brasileiros e fazendo parte dessa terceira via. Eu não posso falar mal da Simone Tebbitt, eu não posso falar mal do Sérgio Moro, nem do Lice Felipe Dávila, nem de pessoas e partidos que querem a terceira via. Nós temos que estar juntos. Se eu participo de uma circunstância como essa, eu começo a anular o sentimento que tem que ser maior do que o desejo pessoal. Mas esse não é o discurso do Moro. O seu discurso é muito diferente do do Moro. Porque o Moro está dizendo, não, vou até o fim, a terceira via sou eu, é o Dória que deveria já ter vindo. Ele está com um discurso bem diferente. É diferente e você tem razão. Mas mesmo assim, eu prefiro manter o discurso de que todos nós temos que pensar no Brasil e nos brasileiros. Aliás, eu falei isso recentemente numa grande conferência da XP, aqui em São Paulo. A XP não, desculpe, fazendo correção. Do BTG, onde aliás o Moro esteve, inclusive. Ele, aliás, falou antes de mim. Eu até cheguei e ele ainda estava falando. E a minha posição foi um pouco diferente da dele. Eu disse que mais adiante, por isso que eu te falei do mês de julho, mais adiante, talvez até um pouquinho antes, mas na pior das hipóteses, no mês de julho, nós temos que definir o candidato que pode vencer os extremos, a esquerda e a direita. E aí não é a imposição, Paulo. Não é eu vou e vocês me apoiam. É nós vamos encontrar metodologia para definir aquele ou aquela que tiver melhores condições para isso. E eu já disse, se tiver alguém com melhores condições em julho para vencer Lula e Bolsonaro, eu vou apoiar. Isso não é um projeto pessoal. Eu amo muito o Brasil, Paulo. Você me conhece há muito tempo. Eu estou nisso aqui não é por um projeto pessoal. Eu enriqueci trabalhando, desde muito cedo. Treze anos de idade eu era office boy. Andava de ônibus, estudava de noite, numa escola pública, porque não tinha dinheiro para pagar a escola. Tudo que eu conquistei foi com suor, foi com trabalho, ao longo de muitos anos, 45 anos. Mas felizmente eu alcancei o sucesso. Vim para a vida pública não foi para ganhar dinheiro, nem fama, nem roubar, nem... Eu fui para fazer o bem. E é o que eu pude fazer na prefeitura e agora no governo. Vereador, eu tenho essa percepção em relação ao Sérgio Moro por alguns aspectos que eu enxergo. O primeiro aspecto é o político. Eu não enxergo hoje a candidatura do Sérgio Moro com algum tipo de respaldo político necessário para ingressar numa eleição. E o que eu estou me referindo de respaldo político? É articulação com prefeitos, articulação com governadores, com deputados estaduais. É um aspecto político da coisa que necessariamente fortalece uma candidatura. E mesmo partido também. O Bolsonaro se aliou ao centrão para quê? Para isso, para ter justamente essa máquina próxima. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. Aconteceu recentemente, inclusive, nós estamos gravando na data de hoje, que é dia 5 de março, e ontem aconteceu um episódio que mexeu com o país inteiro, que é o candidato a governador do Sérgio Moro aqui em São Paulo, deputado Arquivo. Agora é esse candidato, né? Ele já declarou que não será mais candidato. Já não mais será candidato. Ou seja, o Sérgio Moro não tem palanque no maior estado do Brasil. Justamente falando, exibindo aqueles áudios de uma viagem à Ucrânia. Eu queria que o senhor pudesse falar sobre isso um pouco para a gente. O que o senhor achou? Como é que o senhor viu isso? E essa posição política mesmo do Moro, fragilizou a candidatura dele? Essa desistência do Mamãe Falei? Aí, fazendo uma análise, tentando fazer uma análise isenta, fragilizou, evidentemente. O MBL se juntou, na verdade, se filiou ao Podemos, inclusive o Arthur Duval. Esse já deve ser o terceiro ou quarto partido que ele se filia, mas ele é do Podemos. Machucou, na minha visão, a candidatura do Sérgio Moro, ainda que ele tenha tido a atitude correta, a meu ver, que foi de repugnar e condenar os áudios e a postura do Arthur Duval. Mas feriu a candidatura dele e feriu também o Podemos. A Renata Abreu está muito machucada diante dessas circunstâncias. E a opinião pública vai cobrar essa colocação de que, olha, vamos analisar, verificar a procedência, a autenticidade, etc. Era a voz do Arthur Duval, se ninguém tem dúvida. Era o Arthur Duval falando. Ele já assumiu. E assumiu e admitiu. Não há o que investigar. Se o próprio admite, há que estabelecer o procedimento. Qual é o procedimento nessas circunstâncias de um partido? É expulsar. Não tem outro procedimento se você quiser preservar minimamente a condição do partido. Mas aí a candidatura da terceira via não tem palanque no Estado de São Paulo? Exato. Nessa análise, Paulo, você está absolutamente correto. Fragilizou a candidatura do Sérgio Moro. Eu tenho que admitir isso. Sem desejar falar mal do Sérgio Moro, mas fragilizou. E fragilizou o Podemos também. O Podemos nasceu aqui em São Paulo. A Renata Abreu é deputada federal, boa deputada, gosto dela. Estive com ela hoje pela manhã, num evento em Itatiba, numa inauguração de um centro oncológico, que aliás leva o nome da mãe da Renata Abreu. Eu fui lá para a inauguração, o investimento foi o investimento do governo do Estado de São Paulo. Mas fragilizou o Podemos e a candidatura do Sérgio Moro. Foi um dano grande, não foi pequeno, não. O senhor está de braços abertos para receber o Podemos. Não, não é esse sentimento, não. Eu não tenho esse sentimento, não, Paulo. Não tenho, não tenho. Mas o senhor gostaria de ter, obviamente, o Sérgio Moro junto. Poderíamos estar juntos. Quando eu fiz aqui a análise logo no início, eu citei nominalmente o Sérgio Moro, citei nominalmente a Simone. Você me lembrou aí muito bem do Luiz Felipe D'Avila. O Luiz Felipe é uma boa pessoa, eu tenho uma relação pessoal com ele. Vai vir aqui. Abril vai ser o próximo presidenciável que a gente vai entrevistar. É ótimo. O Luiz Felipe é muito bom, ele fala bem, é articulado, é uma pessoa de bem, tem bons princípios, uma boa família, gosto da esposa dele, gosto dele, tenho uma excelente relação com ele. Vai dar uma boa entrevista para você. Então, nós temos que ter discernimento de que essas pessoas poderão ajudar a formar essa terceira via. em quais condições, não dá para saber agora. Quem vai a presidente, quem vai a vice, quem eventualmente pode não ir nem a presidente nem a vice. Pode acontecer. Você tem aí quatro nomes, dois não vão estar em nenhuma posição nem outra. E tem que lembrar que você ainda tem a União Brasil pela frente, que ainda não tem um candidato colocado. E é um partido... A junção do PSL com o Democratas. Com o Democratas. É um novo partido. É um partido enorme. É um partido enorme, com uma força política gigantesca. Não tem um candidato ainda apresentado. Você tem o Luciano Bivar, que é o presidente. Você tem o seu secretário-geral, que é o Antônio Rueda. São dois bons nomes. São duas pessoas muito articuladas na política. O Bivar já foi deputado, já teve vários mandatos. O Rueda é um bom advogado, mais jovem como você. Mas também é uma pessoa muito qualificada. Eles ainda não apresentaram qual o nome que eles têm. E a junção, ainda que não em federação. A gente já vai aí para você, Ju. Mas em coligação com o MDB, o PSDB, o Cidadania, que já está federado com o PSDB, do Roberto Freire, que você conhece. Mas o MDB tem a simbolité, gente. E a simbolité, não. Mas na coligação, você pode definir na coligação uma ação conjunta e um critério para definir. Ela seria uma boa vice sua? Eu gosto muito dela, Paulo. Eu já disse que se tiver a oportunidade de ser o candidato à presidência da República, eu preferirei ter uma mulher. Não há, evidentemente, isso como uma determinação, nem condição. Nem sequer a minha condição pessoal. Mas se eu pudesse, eu adoraria ter uma mulher. 53% do eleitorado brasileiro é composto por mulheres. As mulheres são decisoras na eleição. E mulher, você também sabe disso. Uma mulher faz votos. Uma mulher não abre mão numa discussão, numa conversa. Perguntei para a Ju. Se ela, ao defender um candidato, ela não vai até o fim da conversa, até convencer, de fato, quem está dialogando com ela, se aquele candidato que ela escolheu... Eu sou assim com tudo, viu, Dória, na vida. Eu sou assim com tudo na vida. Então, as mulheres são assim, Paulo. Então, tem esse aspecto. Aqui, o outro é a própria valorização das mulheres. 53% da composição do país são as mulheres. Não terão oportunidade. É fundamental. Pergunta da nossa mulher. Ju, eu tenho duas dúvidas. Tenho duas dúvidas, na verdade. Mais cedo, hoje, aqui na entrevista, você comentou que o Bolsonaro é o outro extremo do Lula. O extremo da direita e o Lula o extremo da esquerda. Você, a sociedade vive falando, ah, comunismo, como é que fala, gente? Comunismo. Socialismo. Socialismo. Capitalismo. Não, o outro. O ruim da direita. O que? Fascismo. Fascismo. Desculpa, gente. É o nazismo também. Não, é muito pesado esse papo. É, mas é muito pesado esse papo. Em alguns lugares. Até por aqui, né? Quando você fala de extremo, você também coloca um no comunismo e o outro no fascismo? Ou não chega a esse ponto? Primeira pergunta, eu queria saber como você entende a leitura dos dois. Segundo, se no primeiro turno das eleições, você estivesse competindo com os dois, então é você, Lula e Bolsonaro, o que você diria para o eleitor do Lula e o que você diria para o eleitor do Bolsonaro para convencer ele a votar em você? Nossa, uma bela pergunta. Não cometa o mesmo erro outra vez. Nem o erro com o Lula, nem o erro com o Bolsonaro. Faça como eu. Assuma que errou e procure o caminho certo e fazer a opção correta. Nós não temos que incorrer no mesmo erro eternamente. Todos nós erramos, Ju. Você já errou, o Paulo já errou, o nosso grande mosquitão aqui já errou, eu errei. O que você precisa ter consciência de não perpetuar o seu erro, não continuar o seu erro. Então, aos brasileiros, não cometam o erro de votar novamente em Bolsonaro. Olha a situação econômica do país. 12% de inflação, 30 milhões de pessoas na pobreza, na extrema pobreza. A sua vida piorou nesses três anos. Para o brasileiro que não tem esperança. A do Paulo piorou. De todos nós piorou. Você concorda que o brasileiro está sem esperança? Eu tenho e vou votar do Dória. Boa, é, mosquitão. Ganhei um voto aqui. Mentira, o governador. Vou votar assim. Todo candidato que vem aqui, ele fala que vai votar. É só para deixar o clima. De qualquer maneira, falou e gravou. Está gravado. Já está aqui, mosquitão. Obrigado. Está gravado. Agora... Mas, Ju, por isso é que a democracia é linda. Com todos os seus erros e os seus muitos acertos. Porque dá oportunidade, Paulo, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, nos acompanhando agora, ter na eleição, no próximo mês de outubro, a sua decisão. Eu não quero Lula nem Bolsonaro. Eu quero um candidato ou uma candidata que me represente na geração de emprego, na proteção à saúde, na honestidade, na decência, no exercício da função pública. Que cuide e ampare as mulheres, os negros, os quilombolas, os indígenas, os LGBTs. As pessoas que são muito emparedadas pelas posturas extremistas da esquerda e da direita. Que possa trazer credibilidade ao Brasil, para que o Brasil traga investidores internacionais. Onde você põe investimento, você põe emprego. Você põe investimento, você põe emprego. E alguém que coloque a educação como prioridade absoluta, Ju. Eu não sei se você já é mãe. Você é muito menina. Talvez não seja ainda. Mas no momento que você for mãe, o que você mais vai desejar é que o seu filho seja bem educado, tenha melhor educação. Então é preciso ter esse comprometimento, Paulo. O atual governo, já trocou quatro vezes o ministro da Educação. Quem tem quatro ministros da Educação, não tem educação. E lamentavelmente, no governo Lula, a educação foi manipulada e sindicalizada. Não para oferecer a melhor educação. Porque se quisessem fazer, Paulo, teriam feito. E sabe o que teriam feito? Escolas de tempo integral. Escolas de tempo integral que Pernambuco fez, que Espírito Santo fez, que Goiás fez, que o Estado do Ceará fez. Que eram 364 escolas de tempo integral. E hoje... E aí eu preciso te contar isso e os que estão nos acompanhando aqui. Logo no início, eu escolhi o Rossele Soares para ser o nosso secretário da Educação. Foi ministro do Temer. Do Temer. Bom ministro de um bom governo do presidente Temer. Ministro da Educação. E eu disse, Rossele, não faz sentido. São Paulo tem menos escolas de tempo integral do que Goiás, do que Espírito Santo, do que o Ceará, do que Pernambuco. Não faz sentido isso. Aí, vamos dizer, aquele chamado establishment, aqueles que estão na secretaria, todas as boas pessoas, não estou falando isso por mal, diziam, mas foram 16 anos para fazer 364 escolas de tempo integral. Governador, se o senhor quer agora quintuplicar, se o senhor quer fazer 1.700 escolas de tempo integral em três anos, é impossível. Não tem dinheiro, não dá. Os sindicatos não vão querer. Impossível. As escolas precisam ser adaptadas, precisam ser reformadas. Não dá para fazer. Não dá, não dá. Não dá, não dá. 300 e foi para quanto? 2.050. Obrigado, Júlio. Sextuplicamos, Paulo. Dá para fazer. Quando se quer fazer, Tem quantas escolas? Mas 5.000, né? Tem 5.000. Nós vamos terminar o ano com 3.000 escolas de tempo integral. Mais da metade. Mais da metade. Nós vamos ter 1.600.000 alunos em escolas de tempo integral. Paulo, nós tínhamos 100.000 alunos em escolas de tempo integral. Hoje, nós temos 1.122.000. Nós aumentamos, inclusive, a capacidade das escolas, reformamos as escolas. As escolas são todas digitais, não são escolas analógicas. São escolas todas climatizadas, com ar-condicionado. O governador precisa comunicar isso, né? Comunicação. Porque essa rejeição aí não é compatível com esses resultados. Comunicação. Quando as pessoas recebem esse tipo de informação, é difícil não se sensibilizar com isso. Ainda que você não tenha filho na escola pública. Eu sou filho da escola pública, você sabe disso. Mas quem sabe, quem acredita que o seu filho tem que ter boa educação, e a maioria da população usa as escolas públicas, estaduais e municipais, quando ela tem essa informação, ela dizia, poxa, é isso que eu quero. Eu não quero que os meus filhos tenham o sofrimento que eu tive. E você sabe que na escola de tempo integral, Paulinho, são oito horas de aula a dia, não são quatro horas de aula a dia. Crianças não ficam na rua sendo aliciadas por traficantes. Meninas não ficam nas ruas aliciadas por traficantes de sexo. Elas estão estudando. Essa é a política educacional. Você não tem a menor dúvida. E inglês para todos. Paulinho, quatro anos de inglês. O currículo nacional exige dois anos. Errado. São Paulo agora são quatro anos. E esse ano, que é o quarto ano, as crianças no ensino fundamental, jovens, vão sair com o inglês ou no básico, ou no intermediário, ou no avançado. Você sabe a diferença que faz para alguém falar inglês e não falar inglês. Com o inglês, você tem a sua capacitação empregatícia, melhor e mais bem avaliada. Essa área realmente fica num segundo plano, governador. E as pessoas, às vezes, focam muito mais na figura da hora do que está sendo feito. Nós fizemos isso. E realizamos isso. E isso é uma realidade. Um milhão, cento e vinte e dois mil alunos. No final desse ano, serão um milhão e seiscentos mil alunos. E se eleito presidente da República, se o destino, assim, oferecer essa oportunidade, a prioridade do Brasil será educação. Educação. Geração de emprego, você faz com desenvolvimento econômico, com obras públicas e com apoio ao setor privado, para aumentar o investimento, seja nacional, seja multinacional. Onde você põe investimento privado no sangue, é direto na veia, geração de emprego. Desestatizar a economia, privatizar o que não foi privatizado. O governo prometeu privatizar a Eletrobras, até agora não privatizou. Então, no final do governo, continua prometendo. O Cevite. Cevite, né, Ju? Obrigado. Cevite defumado. Privatizar a Petrobras, colocar menos governo e mais privado. E ter credibilidade, Paulinho. Eu concluo. Ter credibilidade, para você trazer investimentos internacionais. Eu rodeio o mundo, junto com o Henrique Meirelles, que é o nosso secretário da Fazenda. O mundo está líquido. O mundo quer investir no Brasil. Só precisa ter credibilidade. Não é um governo negacionista. Não é um governo que agride o meio ambiente. Não é um governo que vai para a Rússia no momento em que tem um conflito, uma guerra, na iminência de uma guerra. Não é um governo que saúda e exalta um ex-presidente americano. Quando o novo presidente foi eleito, você ficou lá aplaudindo Donald Trump e o presidente Biden que foi eleito com quatro anos de mandato pela frente é escorraçado pelo atual presidente da República. E também não é aqueles que saúdam a Nicarágua, Cuba, Bolívia e Venezuela, como fazem os petistas, ou os comunistas e os extremistas de Belarus, ou mesmo da Rússia. O PT ficou ao lado da Rússia. Faz sentido isso? O PT e o Bolsonaro estão do lado. Exaltar a Nicarágua, exaltar um ditador como o Noreal Ortega, um ditador, um fascínora, que prende quem fala mal dele, que empareda os jornalistas, exaltar Cuba, uma ditadura, ou a Venezuela, que é um país completamente destruído por um regime autoritário. Eu quero o Brasil longe disso, Paulo. O governador, experimente aí o ceviche de dona Julima, maravilhoso. Não sei se a nossa turma que está aqui gosta de um belo ceviche. Vou pedir um guadanapo de novo. Aqui, agora. Vai logo aqui, ó. Hum, maravilhoso. Muito bom, João. Oba, já sei que está aqui agora. Vou dar para o Paulo também. Limãozinho, bom, hein? É, limãozinho, acidozinho. É tilápia, né? A gente está equilibrado, é, tilápia. Paulinho, vamos pôr mais um limãozinho? A gente pode pôr mais um limãozinho? Claro. Aqui, ó, deixa eu cortar para vocês. Boa. Faz um meio a meio aí. O governador, vamos conversar um pouquinho mais de polêmica, que eu gosto disso. Alckmin vice de Lula. Está rodando a chapa. Cara, vamos rodar a chapa aqui. Está rodando a chapa. Você gostou disso da chapa, né? Você pode adotar agora. Pô, isso da chapa é maravilhoso. Alckmin vice de Lula é um negócio curioso, né? Porque eu me lembro na sua campanha de 2016 para a prefeitura de São Paulo, teve uma boa proximidade com o Alckmin. Ele era governador e tal. Teve muita gente da imprensa, inclusive, dizendo que ele poderia ser padrinho e tal. Que não foi, você sabe. É, não, não foi. Eu também acho que não foi padrinho. Mas, obviamente, era do mesmo partido, enfim. E aí, de repente, há uma possibilidade real e muito forte, praticamente sedimentada, acho que já está certa já, dele ser vice do Lula. Como é que ele vai se explicar, o senhor acha? Como é que, por exemplo, ele vai explicar nessa questão das relações internacionais? Como é que o senhor acredita que vai acontecer isso? E o que o senhor vai falar na campanha? Porque vai ter um front aí que o senhor vai ter que enfrentar, né? O que o senhor vai fazer? Paulinho, como é que você defenderia, o indefensável, principalmente para você que é uma pessoa correta, como é que você defenderia ser o vice de um corrupto? É defensável você dizer? Olha, eu combati um corrupto durante 20 anos da minha vida. Ele continua corrupto, continua ladrão. Só que agora eu vou ser vice do ladrão. Essa é a pergunta. Eu acho que o Alckmin vai ser o maior instrumento de enganação política dessa eleição. Porque tem uma utilidade a candidatura dele à vice-presidência da República, que é modelar um Lula paz e amor, um Lula mais pro mercado. Que é uma mentira, né? Ele é uma figura que, nitidamente, pelo histórico dele, gera estabilidade, né? É um cara extremamente estável, né? Aquela coisa do, olha, com o Alckmin acho que não vai ter loucura. Eu acho que é justamente por conta disso. Agora, eu lamento pelo ex-governador Alckmin, porque não é uma pessoa do mal nem é desonesto. Essa é a pior opção. A opção de ser vice de um desonesto, de um ladrão. Isso vai ter um preço pra ele. Ele não vai entrar em colo nessas circunstâncias. Primeiro que o Lula não vai vencer as eleições. Nem Lula, nem Bolsonaro. Alckmin ficará, vamos dizer, com essa pecha de alguém que durante 30 anos, eu falei 15, mas na verdade são 33 anos, combateu o PT, Lula, que foi o maior adversário do PSDB, partido do qual ele é fundador, e agora ele se associa ao PT. Quem que falava lá atrás? Traidor, traidor, traidor. Quem é o traidor? Não, isso pra mim tá, claro isso. O mosquitão, e aí? Ei, Paulo. Eu tenho uma pergunta. Dá um tchauzinho. E aí? Mudando um pouco de assunto, você se incomoda com os apelidinhos lá de calcinha apertada, essas coisas? Boa pergunta. Nada. Incorporei. Incorporou? Imposto, inclusive. Inclusive a calça apertada. Você sempre usa a calça apertada. É o seu estilão. Estilão, camisetinha. O senhor mudou um pouquinho o estilo, eu achei. Me corrija mais uma vez se eu estiver errado. Mas eu vejo um Dória agora mais de camiseta, um cara mais descolado. Antes você ia nos eventos mais de terra, no gravato. Até comentei isso no programa. Mudou? Você deu mal. Mudou. Você achou? Você fez isso justamente... Agora, Dani, se eu vou ser eu mesmo... Tem a ver com marketing de eleição? Não. Vamos estar mais à vontade, Ju. E um pouco a consciência de que as pessoas não estão avaliando isso. Eu não avalio ninguém pela roupa que usa ou pela que deixa de utilizar. E sim pela sua inteligência, sua capacidade, aquilo que ela faz. Eu sei que é um rito. Mas eu me livrei, vamos dizer, desse sentimento do rito. O rito de um governador, de um prefeito, de um presidente da República. O que vale é se ele é honesto, se ele é capaz, se ele é um bom líder, se ele fala a verdade, se ele cumpre aquilo que prometeu. Isso é mais importante do que a roupa que ele usa. Se é grifo, se não é grifo, se tem gravata. O que é mais curioso disso, né? As críticas é a calcinha apertada. Paulo, são só as críticas que me fazem. Calcinha apertada... É a calça apertada, é a coxinha, é o pastelzinho, é o riquinho, é um gomadinho. Poxa... Você é mesmo. Se essa é a crítica, ok. Isso é você. Estou incorporando. Agora, eu não sou corrupto, não sou ladrão, não sou incompetente, não sou preguiçoso. Enfim, tenho a vida ajustada, sou uma pessoa correta, sou uma pessoa honesta. Administramos um orçamento, Paulinho, de 286 bilhões de reais. O orçamento de São Paulo é maior que o da Argentina, do Peru, do Chile, da Colômbia. Aqui não se rouba o dinheiro público. Fazemos políticas públicas para os mais pobres. Está aí a educação, está o bom prato, está a dignidade íntima. Está o programa do Alimento Solidário, está a Bolsa do Povo. Não precisa roubar o dinheiro público para fazer. Não aumentei o meu patrimônio, não mandei dinheiro para a Suíça, não mandei dinheiro para Luxemburgo. Nem comprei sítio com um pedalinho para dizer que é meu e depois não era meu e depois volta a ser meu. É ser honesto. Isso é mais importante do que a roupa que você usa. Ou você vai julgar alguém pela cor que ele tem. Se ele é preto, ele não serve porque ele é negro. Ou se ele é uma pessoa que tem cabelos brancos, não serve porque está velho. Ou se ele é uma pessoa que tem uma deficiência e é um cadeirante, não serve porque é cadeirante. Ou porque usa calça justa, ele tem que ser condenado. Porque usa boné. Ou quem usa boné tem que ser condenado. Ele não queria deixar eu gravar de boné, você acredita? Pô, governador do Estado. Não, deixa eu dar vontade. É outra concepção. Isso é um erro. Mas esse erro passa, Paulinho. Passa. Porque as pessoas começam a perceber, olha, tudo bem, calça apertada, tudo bem que a coxinha, tudo bem que ganhou a vida. Tem muita gente que não sabe que eu comecei lá de baixo. Acho que eu já nasci feito. Herança de pai. Meu pai me deu herança da dignidade, da honestidade, da decência e do seu próprio exemplo de vida. Não tive herança nenhuma. Eu não recebi um carro, uma casa, um terreno, uma conta, uma poupança, nada, Paulo. Você conhece minha vida também. Tudo foi conquistado. Então as pessoas, com o tempo, vão percebendo isso. Vão dizer, poxa, quer saber, será que eu acho que é uma boa opção? Eu não quero o PT, eu não quero o Lula. O Dória é centro, centro democrático liberal. Eu não sou nem de direita, nem de esquerda. A posição mais difícil é essa. O que eu faço é você dizer, não, eu sou de direita, sou de direita ou sou de esquerda. Eu não sou nem de direita, nem de esquerda. Centro democrático liberal social. Porque a minha posição defenda o capital privado, defendo menos Estado, mais privado. Mas defendo também que o Estado tem a obrigação de olhar e atender os mais pobres. Não pode ter essa visão de que o privado resolve tudo. Não resolve tudo. Então é essa a boa combinação, Paulo, de um governo liberal e social ao mesmo tempo. Qual a primeira coisa que você... Isso eu vou perguntar para todos os presidenciáveis que vão vir aqui. Primeiro dia de governo, caso você seja eleito presidente da República, o que você faz? Agenda das sete da manhã, seis horas, sete, oito, dez, sei lá. Até que hora você vai trabalhar? O que você vai no primeiro dia? O Brasil precisa começar com isso aqui. O que você iria? Pacificar o Brasil, Paulo. Todo o esforço para pacificar o Brasil e unificar o Brasil. O Brasil vai sair machucado dessa eleição. Vai ser duro. Vai ser uma eleição dura, muito dura. Tem que dar todos os sinais, caso seja eleito. Tem que dar todos os sinais de paz, de entendimento, convidar todo mundo para o bom diálogo. Pelo Brasil, são quatro anos de governo. Não dá para você fazer um governo de choque. O Brasil, se entrar numa guerra de narrativas e uma guerra de ideologia, quem vai pagar essa conta, mais uma vez, é o povo e a classe média também. Então, deixar claro, convidar o Congresso Nacional, o Poder Judiciário, ter diálogos e reuniões durante os primeiros dias voltados para isso. E outra coisa, quem administra o orçamento do Executivo é o Executivo. Não é o Legislativo. Não é o erro que fez o atual governo, que entregou o orçamento para ser administrado pela Câmara. Ou seja, a sua bandeira é a da pacificação e você está apostando num certo cansaço dessa polarização. Essa é a sua aposta. Isso, para responder contundentemente a sua primeira pergunta. Depois, na sequência, educação. Investir tudo o que for possível na educação de tempo integral e nos valores da educação. Em todos os níveis. Educação qualificante, educação em nível superior. É colocar a educação como prioridade do país. Motivar governadores, prefeitos, governadoras, prefeitas, eles e elas, também no mesmo sentido, Paulo. E abrir o Brasil para o capital internacional. Abrir o Brasil para investidores. Quem quer investir em óleo e gás, privatiza a Petrobras, vem aqui. Não vai ser para substituir o monopólio público para o monopólio privado. Faz um split. Contrata uma consultoria internacional do Banco Mundial. Faz a Petrobras se tornar cinco empresas e não uma empresa. Competição para conseguir melhor condição de preço. E faz um fundo de compensação para permitir que essas empresas que vencerem a concorrência da Petrobras, Paulo, possam todos os meses contribuir para esse fundo. Porque quando tiver alguma situação como essa agora, uma situação Ucrânia-Rússia, Rússia-Ucrânia, vai afetar o preço do petróleo. E vai vir mais uma conta aqui para nós brasileiros. Com esse fundo, você saca no momento em que você precisa e evita que o consumidor final tenha que pagar mais pelo diesel, mais pela gasolina ou mais pelo gás. Seja o gás industrial ou o gás que você utiliza para o botijão da sua casa. E a terceira medida é retomar a proteção ambiental, Paulo. Um desastre. Um desastre completo que o Brasil fez nesses anos na questão ambiental. Foi um desastre. Não só para o meio ambiente, o que já seria condenável. Foi condenável também do ponto de vista da economia. O Brasil perdeu robustos investimentos internacionais porque não tinha boas práticas ambientais, porque não se manifestou de maneira clara e objetiva para cumprir os objetivos do Acordo de Madri e do Race to Zero. O Acordo de Paris, depois ratificado na Copa de Madri, agora re-ratificado na Copa de Glasgow, onde eu estive, inclusive, e fui palestrante. Isso é fundamental. Ou seja, são esses os objetivos iniciais. Iniciais. E saúde. E fortalecer o SUS, sistema único de saúde. As pessoas mais pobres precisam ter um sistema único de saúde operando com competência. São Paulo tem, felizmente. Mas outros estados precisam ter também. Precisa ter o apoio federal para isso. Ju, para a gente caminhar, já com o encerramento. Na eleição do Bolsonaro, foi muito discutida a corrupção, porque é uma coisa que o brasileiro não aguenta mais passar. Com relação à corrupção em si, você diria o quê para o seu governo? Porque uma coisa muito de exemplo que eu tenho é, por exemplo, o fundão, que o brasileiro se sente completamente violado com aquele fundão, daquele tamanho, parece que está comprando os deputados, parece que está comprando o governo. O que você faria de diferente, assim, que a gente consegue ver, que a gente consegue notar facilmente com o povo? É uma fala fácil, eu quero dizer, sabe? Como você passaria fácil o brasileiro, assim, porque essa é uma bandeira, isso que a Junta está trazendo, é uma bandeira muito forte do Sérgio Moro. Essa coisa do combate à corrupção ficou muito entranhada nele, justamente por conta de toda a Lava Jato. E eu estou de acordo. Quem é um Lava Jatista, hoje, se sente órfão. Totalmente órfão. Porque o Lula, enfim, não precisa nem falar, e o Bolsonaro traiu esse público. Porque hoje em dia está junto com o Central. O Central é a alma. E quem promoveu o Lava Jato? Enfim, acabou. Enfim, esse público está absolutamente órfão. Como é que você abraça esse público? Primeiro com a verdade. E a verdade, eu quero dizer, condeno isso. Nós temos que ter governos honestos. Se eu condeno o PT exatamente pela sua desonestidade na conduta da administração do dinheiro público, como condeno também em rachadinha. O roubo do milhão ou do bilhão é roubo. Quem rouba 100 mil reais, quem rouba mil reais, quem rouba 100 bilhões de reais é ladrão. É tipificado no Código Penal. Não importa o tamanho do roubo, você é ladrão. O governo que dizia e que condenava o Central, hoje está associado ao Central. Aliás, desde o primeiro ano do governo, não é depois da pandemia, não. Fez concessões enormes. Além do que, ainda demitiu o ministro da Saúde, demitiu o general Santos Cruz, demitiu o Sérgio Moro. Afastou os chefes da Polícia Federal, que estavam investigando a ladroagem dos filhos, do Eduardo, do Carlos e do Flávio, e do próprio Bolsonaro, com as suas ex-esposas, sei lá quantas ex-esposas ele tem. Você acha que é normal uma ex-esposa comprar uma mansão de 14 milhões de reais em Brasília? Você acha normal isso? Com um filho que tem um salário de 26 mil reais ou perto disso? Como é que alguém pode, com 26 mil reais, comprar uma mansão de 14 milhões de reais, com piscina, decorado, sala de ginástica, sala de massagem, televisão de 80 polegadas, como as revistas mostraram em as cenas da televisão? Isso é roubo. Isso é assalto. Seja honesto, seja decente. Agora, sem afrontar o judiciário também, Paulo. É importante não. Não podemos criar aqui um hectacombe no país e condenar o Supremo Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, os TRF, que são os tribunais regionais de justiça, nem os tribunais de justiça dos estados. É preciso moderação para isso também. Senão, você paralisa o país. Governador, eu enxergo a maneira como o senhor está colocando aqui agora, do que o senhor pretende fazer. Se a gente pudesse resgatar o passado do que o país já teve, se a gente teve Fernando Henrique, se a gente teve Lula, se a gente teve Temer, se a gente teve Bolsonaro, o senhor se assemelha um pouco na forma, na estabilidade com o Temer. O senhor concorda? Posso por aqui, João? O senhor acha que o seu governo poderia inclinar justamente para essa? Porque, querendo ou não, o governo Temer foi um governo estável. Promoveu reformas, fez ali reformas importantes. Foi um belo trabalho na educação, no plano social também, no plano ambiental. O senhor acha que o senhor seria nessa linha, mais da estabilidade? Lembra que eu te falei, você falou, qual seria a primeira atitude? Pacificar o Brasil. E como se pacifica? Com diálogo, com entendimento imediato, com as forças vivas da política e as forças vivas da sociedade civil. O Temer foi um pacifista. O Temer, o presidente Michel Temer, não faz jus. Na realidade, ao bom governo que ele fez, e a decência que ele teve como presidente da República. Ele pagou um preço caro de fake news, de mentiras, e de injustiças que foram cometidas contra ele também. Mas esse pacifista que o Temer tem na sua alma, esse é o pacifista que eu desejarei ser, se tiver o privilégio, Paulo, de avançar e ser o presidente da República do Brasil. Eu sou agregador. Você que me conhece há tempo sabe disso. Eu não sou desagregador. Eu gosto das pessoas. Eu gosto do convívio, eu gosto de abraçar, de dialogar. Eu não gosto é da mentira, do roubo, do assalto, da dissimulação, dizer que é uma coisa e é outra. Isso é muito ruim, seja na política ou fora da política. O Brasil tem jeito. O importante é deixar essa mensagem para quem está nos acompanhando aqui, Paulinho, e também para você, Ju, e principalmente para as mulheres que, como você, estão nos acompanhando aqui. O Brasil tem jeito. Nós não perdemos ainda a luta pelo Brasil, pelo Brasil que respeita as liberdades, Paulo, que respeita a democracia, que respeita as mulheres, Ju, que respeita os negros, que respeita os quilombolas, os LGBTs, quem e mais, que respeita os mais pobres, que respeita as pessoas com deficiência, que respeita o capital privado, que respeita a decência e a honestidade. Ainda há um Brasil que está dentro dessa atmosfera. Agora, nós poderemos perder tudo, Paulo. Se chegarmos em outubro, no início de outubro, e tivermos uma eleição com Lula e com Bolsonaro. Isso é o pior pesadelo que pode existir. O que acontece com o senhor se houver esse segundo turno? O senhor faz o quê? Paulo, eu como sou otimista e sou trabalhador, e eu estou no front, eu vou lutar para que nenhum dos dois possa representar uma realidade pelo Brasil, em 2023. O Brasil terá um outro presidente, ou uma outra presidente, com uma decência que os dois não têm. Mosquitão, mais alguma coisa para a gente fechar? Não, só queria... Você vai votar nele, então está tudo certo. Não está no seu poder, mas está me entristecendo muito a situação do meu time Santos, que é o mesmo que os... Você é peixe também? Você é do Santos? Puta, nós estamos mal aí. Eu não quero também? Meu pai é. Eu não conheço nem o presidente do Santos, que está lá agora. Eu gosto muito do Santos. meu time... O Paulo é torcedor? Você é São Paulino, não é? Não, o Corintiano. O Corintiano. Eu estou claro, é de Corintiano. Nós precisamos de boa gestão também no futebol. Aliás, como é que se faz isso? Trazendo capital. Tem que colocar o futebol empresarial. Olha o que aconteceu na Inglaterra, na França. O que está acontecendo? Mesmo no Oriente Médio. O Cruzeiro... Começou agora. Começou agora. Esse pode ser um bom caminho. Sinceramente, eu sei que isso pode entristecer alguns, vamos dizer, antigos do futebol, conservador, mas é a única alternativa. É você fazer gestão eficiente. Não tem a menor competitividade, Mosquitão. Mas você vai competir com um time inglês, um time francês, ou um time alemão, ou um time chinês, ou um time do Oriente Médio. Não, não temos dinheiro, não temos gestão. Quer dizer, o jovem sai daqui com 15, 16, 17, 18 anos e se não sair, ele sai depois com 19, 20, 21. Você fica sem plantel e fica um país empobrecido no futebol. O problema do Santos é o problema de quase todos os times brasileiros. Você tira talvez três ou quatro times que têm gestão profissional. Não tem gestão profissionalizada nenhuma no futebol brasileiro. É uma tristeza isso. E a gente sente. Eu, como apaixonado por futebol... Você joga bola, Mosquitão? Jogava. Agora não joga mais, não. Eu ainda gosto de jogar. Agora, depois, daqui a pouquinho, a gente vai poder... Vamos jogar um futebolzinho com você. Vambora. Vambora. O Paulinho joga, viu? Jogou. Joga mal. Joga mal. Joga mal. Joga mal. Eu era a bola. Joga mal. Mas joga. Não está dizendo que o pressuposto para eu jogar a bola tem que jogar bem. Eu adorço que o seu tempo é escasso aqui. Eu queria muito agradecer a sua participação por ter aceitado o convite, ter despendido uma quantidade de tempo para a gente. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Paulo. Muita sorte e sucesso nos seus projetos. Obrigado, Paulo. E que o senhor consiga justamente reduzir aí toda essa questão de rejeição que a gente está falando, apresentar os projetos e, obviamente, a gente quer o melhor para o país, né? Exato. E para os brasileiros também. E estamos aí, enfim, firmes e fortes. Juju, obrigado. Juju. Obrigada. Obrigado pelo teu carinho. Maravilhoso. Obrigado, viu? Musquitão, abraço, hein? Musquitão, vamos que vamos. Vamos lá. Obrigado pelo teu voto. Vamos em frente. Vamos juntos. Vamos só trazer um recadinho da Carol, da Home Delivery BR, para a gente fechar o programa de novo. Não deixe de fazer suas compras nos Estados Unidos e economizar. Com a ajuda dos redirecionadores parceiros da Home Delivery BR, você consegue fazer suas compras à distância, em português, e receber na porta de cábal. Aqui, nós recebemos as suas caixas prontas, elas são pesadas e medidas e seguem para o Brasil com total segurança. Você acompanha todo esse processo através do seu código de rastreio. Entre em contato para saber mais detalhes e dar início às suas compras com o redirecionador parceiro. Eu vim aqui no programa do Paulo Matias. Aí, descobri o Musquitão aqui da Embrasa. Meu eleitor e torcedor do peixe. Aliás, torcedor do peixe é uma grande qualidade. Santos Futebol Clube. Aí, falaram da minha calça apertada. Aí, eu mostrei. Pô, minha calça não é tão apertada assim. Agora, olha o do Musquitão. Do governador.